Olha, o que nos move na nossa evolução, como nós andamos no tempo, como nós caminhamos na consciência das nossas vidas e na consciência do mundo, que uma interage com a outra, não são os nossos músculos que fazem as pernas andarem, não é a energia elétrica que está dentro do nosso corpo que nos ativa. Na verdade, é o que a gente coloca dentro do coração. Então, eu vou perguntar para essas duas meninas que estão começando a caminhar no tempo, na vida e na consciência, o que elas têm dentro do coração? Vamos lá. O que você tem dentro do coração? Amor e respeito. Muito interessante. E você, o que você tem dentro do coração? Jesus e gratidão. Uau! Vejam, exatamente, se você colocar esses sentimentos dentro de você, você não tenha dúvida que você vai fazer com que as pessoas à sua volta andem melhor, porque você vai reverberar. Imagine, amor, respeito, Jesus e todo o restante, para que você tenha uma vida melhor e faça com que as pessoas à sua volta também tenham uma vida melhor. Pense nisso. Tivemos aqui duas boas lições, porque depois que a gente fica adulto, a gente fica meio bobo e esquece as coisas básicas e as coisas fundamentais que movem a vida. É preciso dar vida à vida e nós damos vida à vida com sentimentos vivos. Tchau, tchau.